O cultivo da terra era de fato a principal atividade naquela época. 90% das pessoas viviam do cultivo da terra. A colheita era feita manualmente, com uma foice. A foice deve cortar um pouco acima do solo, como vemos normalmente no campo hoje em dia. O produto colhido é amarrado em feixes de tamanhos variados. Depois de tudo junto, como as crianças fazem aqui, são então amontoados formando o que chamamos de eira. Havia dois tipos principais de grãos naquele primeiro século. Predominavam a colheita de trigo e a colheita de cevada. Quando o trigo está pronto para a colheita, suas extremidades começam a ficar brancas. O caule se torna quebradiço e frágil. Rapidamente, deve-se ir para o campo e colher o trigo antes que o vento derrube as cabeças onde estão os grãos do trigo. Para realizar a tarefa, o dono do cultivo precisa não só de sua família, como de gente da comunidade, para que, usando foices e animais, todos possam ajudar na colheita. Essa imagem do trigo maduro deve ser entendida como se ele estivesse dizendo, Olha, pessoal, vocês agora mudam do cultivo de trigo para o cultivo de vidas. Da colheita de trigo para a colheita de vidas. E agora, os campos estão brancos para a colheita. Depois de colhido, o trigo era debulhado. Vamos ver como isso era feito.